Olá seja todos bem-vindos quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no youtube e também em outras plataformas assiste esse vídeo até o final hoje é quinta-feira 12 do 11 e tem live se faltou alguma live comenta aí deixe nos comentários e comentem qual a melhor live de hoje se você é novo aqui e ainda não é inscrito já se inscreva-se deixe seu like e ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo aqui você não perder as notificações sem mais se alonga confira agora as lives de hoje primeiro vou falar que vai rolar aqui no youtube e depois em outras plataformas aqui no youtube teremos a live em casa do sesc música voltará com o maju às 19 horas também teremos leonardo leonardo 20 horas e 30 aqui no youtube e aí você vai perder essa live comentem qual a melhor live de hoje ainda teremos a super live com o wesley safadão às 20 horas também aqui no youtube comentem qual a melhor live de hoje deixe aí nos comentários ainda estaca zero leo estaca zero às 20 horas também no youtube link das lives disponível aqui na descrição confira em outras plataformas o site oficial terá a live com caetano veloso pela democracia uma live show para manu e boulos às 21 horas os ingressos serão limitados e aí acha que faltou alguma live comenta aí deixe aí nos comentários com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo se você é novo aqui não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like e também ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações então sejam muito bem vindos e até a próxima junho divulgações e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto